O RACE Preciso de me mutar. Desculpa, galera! Desculpa, Activision. Tamo junto. Bem-vindos a ser todos fãs de jogos. Ah, esse é aquele... é aquela... aquela zona de conflito que anda. Tá aqui, ó. Cara, muito boa essa arma, hein? O atraso pra atirar é chato. Tá? Muito chato o atraso pra atirar. Ó. Tô puxando gatilho, ó. Puxei o gatilho agora. Né? Isso aqui com o attachment dá pra remediar esse pá. Tá bem chatinho. Mas, cara, as metralhadoras leves neste jogo, se continuarem desse jeito, velho, serão magníficas. Serão maravilhosas. Ó a recarga do discão aqui. Esse cara simplesmente não vai se criar. Grande... grande abraço. O que é? Espinhões no céu. Sede de sangue. Vou pegar aqui uma bomba... bomba planadora. metralhadora. Xablau. Peguei mais duas. Cara, que... Essas metralhadoras leves... A galera tá... A galera tá passando mal, hein? Nossa. A galera tá passando mal. Essa é a DP. Metralhadora DP. Tem cachorrinho, cachorrinho. Pega o cachorro. Pega o cachorro. É muito bem de atirar em cachorro, velho. Sou contra atirar em cachorro. Exijo que a Activision remova o que o streak do Totó. E tem também o rifle M1 Garand. Que é um rifle clássico. Um rifle clássico, semi-automático. É um DMR quase, né? Não desbloqueei a... a mira dele. Então tá no Iron Sight. Mas é um rifle maravilhoso, tá? Então... O pessoal que fica ali, por exemplo, ó. Nossa, tem mais cachorro, velho. É que é um... É um lobby de 24, né? Então... A galera tá fazendo série de baixas loucamente. Toda hora tem cachorro. Cachorro o quê? Esse cachorro não. Plim! Nossa, o ping, né? O típico ping. Eles chamam de ping quando eu tenho esse cliquezinho do... do fuzil do rifle. Plim! Quero liberar a mirazinha do Garand. É um DMRzinho, né? Então você... Aqui eu já morri. Queria ter puxado a gloriosa corrida tática ali, senão, né? Não ia dar bom. Tem cara por aqui. Ele entrou aqui. Entrou aqui na nossa... Nas nossas gostas. Beleza. Mata coletivos no corpo. No peitinho. Nossa, tem mais cachorro, velho. Vamos. Puta merda, meu. Puta vacina, meu. Nossa. Cara, eu tô muito louco pra sair esse jogo e eu fazer horas e horas de live, velho. Tá muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Estolenzão aqui na zona de conflito. Granada. Fuck! Meu Deus. Atacar aéreo. Colocar aqui, ó. Bradezinho. Caça de suplemento aqui, meu bradezinho. Plim! Cara, que gostoso esse jogo, velho. Que jogo foda, cara. Que jogo foda, cara. Se eu tivesse de metralhadora leve aqui, eu tinha rasgado todo mundo, velho. Metralhadora leve tá muito forte nesse jogo. Muito, muito forte. Vamos pegar aqui pra vocês terem uma ideia. Essa é a DP-27 aqui. A metralhadora do discão, né? Até porque é um modo com muita gente, né? Então se você pega um pixel e mantém e segura aqui, tá ligado? Você vai rasgar geral. Vai rasgar geral. E nem precisa recarregar tanto. Eu recarreguei porque eu sou dodói. É meio chatinho, né? Baixa dupla, baixa tripla. Vamos lá na zona de conflito. É muita gente, velho. É difícil de andar até. Muito difícil de andar. Sem mapa, fica bem confuso. Eye-trackerzinho na tela. Essa manchinha verde mostrando pra onde eu tô olhando, ó. Eu gostei mais ainda da MG-82. MG-82 pra mim foi sem igual. Caramba! Vamos meter a MG-82 aqui pra vocês verem. Essa aqui. Essa aqui. de metralhadora leve. Difícil de competir, viu? Difícil de competir. Cadê? Vamos proteger a... Ficar aqui bem camperinozinho. Meu Deus! E o TTK dela tá muito forte. Meu Deus! Concursiva. A concursiva nesse jogo evita que você se mova, mas não trava muito a sua mira, hein? Isso é bom. Tomara que venha pro Warzone. Vou dar uma concursiva aqui pra vocês verem. Ó, não trava muito. Dá pra você, né? Trava um pouco. Mas vocês viram? Não é tão ruim não, hein? Isso é bem legal. Nem fodendo mais cães inimigos. Nem foda ainda, meu. Caramba! Favou a granada. Mas isso é fumaça, isso é... Eu pensei que fosse smoke, mas aparentemente é algum gás ali que não era pra eu entrar, não. Velho, a cadência dessa arma. A cadência dessa arma. Que absurdo. MG82, velho. É uma minigun, praticamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jog como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro no nosso conteúdo diferente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho